Aqui está! Dois robôs pequenos conforme encomenda. Perfeito! Mais alguma coisa? Ah, é... não! Obrigado! Até logo! Você trouxe as coisas? Já! Perfeito! Agora, vamos ver se funciona. Olha! São os bandidos! Olha! São os bandidos! Não! Isso vai funcionar perfeitamente! Psst! Morpho! Vim lá! Ué! Cadê a bola? A bola está perdida! Nós vamos jogar outro jogo! Agora, venha comigo! Tá bem! Morpho! Você também veio procurar a bola? Não! Oh! Você quer brincar de outra coisa? Não! Tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Você tem alguma ideia? Não! Morpho, pega os sorvetes! Mila não paga! Mila não paga! Você está agindo muito estranho, Morpho! Você não quer nem morfar? Tudo que você diz é não, 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 não! Papai, Morpho está muito estranho! Não, Mila! Isso não é algo legal de se dizer! E aí, Morpho! Tudo bem? Não! Você quer um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Tem alguma coisa errada! Ah, não! Me desculpa, Morpho! Ei! O que é isso? É! Eu disse pra você! Esse não é o verdadeiro Morpho! Os bandidos! Morpho, pega a bola mesmo? Sim, Morpho! Você pega a bola agora! Olha só pra ele! Ele vai pegar mesmo! Ah! Oi, Morpho! Você quer brincar? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ei! Papai, ali está! Ah, não! É o pai da Mila! Toma cuidado, Yorn! Oi, Mila! O que você está fazendo? Ya! Você sabe coisas, menina! Psst! Morpho! Vem aqui! É, tá bom, então! Pode continuar! Tchau, tchau, Mila! Tchau, papai! Excelente, Yorn! Agora podemos roubar mais! Morpho! Pintar parede! Não! Não! Me dá isso aqui! Morpho, hein! Carro de polícia! Não! Caminhão de bombeiros! Não! Um elefante, então! Não! Olha, Morpho! É um ovo de Páscoa! Uau! Morpho, pinta! Morpho, pinta! Êêê! Morpho, em um pincel agora! Ha-ha! Morpho quer pintar ovo! Grande! Tenho certeza que os dinossauros botavam ovos gigantes! Dinossauro! Sim! Essa é uma ótima ideia! Vamos pintar ovos de dinossauros! Uau! Tem cerátopo! E ela tem um ovo! Olá, atriz cerátopa! Podemos pintar seu ovo? Seu ovo de Páscoa está pintado! Ah! Ah, não! Ah! Você quer que pintemos o seu ovo também? Vamos pintar a pintura, Morpho! Êêê! Dinossauro feliz! É! É! Tchau, tchau! Olha, Morpho! Oh-oh! Isso não é um tricerátopo! Mas um bebê pterodátilo! Troca o ovo! Ah, não se preocupe! Eu e o Morpho vamos trazer o seu bebê de volta! Êêê! Morpho em um helicóptero! Olha, Morpho! Oh, desculpa, pterodátilo! Nós trocamos os ovos! Aqui está o seu bebê! Ops! Aqui está o seu bebê de volta! Bebê tricerátopo! É! Vamos levá-la de volta para sua mãe! E bem na hora! Olha, estamos voltando para o nosso tempo! Tchau, tchau! Aí estão vocês! Parece que o coelhinho da Páscoa deixou um presente! Uau! Está pronto para pintar mais? Sim! Morpho! Morpho em um carrinho! Ah, não! Um pneu furado! Mila e Morpho, preciso da sua ajuda! Tem um grande crime acontecendo no parque da cidade! E sem o meu carro de polícia, eu não consigo chegar lá a tempo! Morpho! Sério? É claro que nós vamos ajudar, senhor policial! Morpho! Morpho em um carro de polícia! Vamos para o parque, Morpho! Eu estou curiosa para saber que grande crime é este, Morpho! Será que são os bandidos de novo? Logo ali, Morpho! Morpho! Preciso de um helicóptero! Morpho! Morpho agora em um helicóptero! Não na minha cidade! Aquela placa diz, não pise na grama! Eu vou ser obrigado a multá-los! Era este o grande crime que você estava falando, senhor policial! Aham! Isso foi um... Ah, não! Morpho, vá até ali! Senhora! Não está um pouco velha demais para cometer crimes? A senhora não limpou o cocô do seu cachorro na minha cidade! Vou ser obrigado a multá-la! Ai! Hã? Hã? Mas eu não acho que esses sejam grandes crimes, Morpho! Ah! Ainda bem que estamos aqui hoje! Vários grandes crimes acontecendo! Ah, não! Isso é sério! Siga ele, Morpho! 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 Pare já aí, sorveteiro! Olha o seu sorvete! Está derretendo! Bom, sim, mas... Não posso deixar isso passar! Não na minha cidade! Eu vou ter que multá-lo! Sorvete! Morpho! Ah, não! Morpho! Olha! Senhor policial! Ali está acontecendo um crime! Ah! Ah! Estou vendo! Morpho! Por que não parou? Aquilo era um crime! Morpho! 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 Vire à esquerda aqui! Olhe como estacionaram aquele carro! Morpho! Olha, Morpho! Eles estão subindo a ponte! Ah, não! E a ponte está levantando! Morpho! Morpho e foguetes no carro! Morpho! Precisamos parar! Se não, nós vamos... Voar! Carros não deveriam voar na minha cidade! Morpho! Nós precisamos ir para a frente dos bandidos e assim parar eles! Pegamos vocês, bandidos! Não somos mais os bandidos grudentos! Somos agora os bandidos do colar do prefeito! Agora eu entendi por que você seguiu os bandidos, Morpho! Pegamos eles! Jogando lixo no chão! O quê? Na minha cidade! Eu vou ser obrigado a multá-los por isso! É o prefeito! Os bandidos do colar do prefeito atacarão novamente! Ah, senhor policial! Muito obrigado por achar o meu colar! Seu colar? Ahá! Então quer dizer que foi você que jogou lixo no chão na minha cidade, senhor prefeito! O quê? Eu vou ter que multá-lo! Oi, papai! O que você está fazendo? Estou tentando fazer esse leão voador voar! Mas ele está com muito medo! Tadinho! Hoje, seu novo companheiro humano virá buscá-lo! E ele foi prometido como um leão voador! Ah! Eu tentei a noite inteira! Estou tão... cansado! Não sei mais o quê... Oh! Ah, não! O papai dormiu! Eu acho que deveríamos ajudar o leão a não ter mais medo de voar! Olá! Tem alguém por aí? Eu estou procurando pelo meu leão voador! Ah! Eu não quero acordar ele! Vou levar o leão voador eu mesmo! Ah! Aqui está ele! Nós vamos te mostrar que não precisa ter medo de voar! Morpho! Morpho em um balão de ar bem grande! Ha! Eu acho que não está funcionando e está fazendo o leão ficar com mais medo! Hum... Eu tenho uma ideia! Acho que deveríamos parar de tentar te ensinar a voar agora, leão! Em vez disso, vamos brincar! Vamos brincar de monstro da lava quente! A brincadeira é que você não pode encostar no chão! Porque aqui tem lava! Só o monstro da lava pode encostar no chão! E ele tem que pegar as outras pessoas! Nós! Morpho em um monstro da lava agora, Morpho! Uou! Você me pegou, monstro da lava! Vou ir agora para aquela árvore, Leão! Uau! Você viu! Você acabou de voar! Foi bem pouquinho e não muito alto, mas você conseguiu! Você voou, Leão! Vamos tentar de novo! Agora um pouco de música! Mila! Morpho! Preciso de ajuda! Não consigo encontrar o monstro do barulho! Não na minha cidade! É ele! Ali! Toda vez que o monstro do barulho ouve um barulho alto, ele cresce! E se ele crescer só mais um pouco, o prédio onde ele está vai cair! Hmm... Morpho! Morpho em um abafador de ouvidos gigante! Mas... Como vamos levá-lo lá para cima? Uau! Uau! Aquele leão é ótimo em voar! Agora temos que ficar todos bem quietinhos, senão o monstro do barulho vai ficar enorme de novo! Não se preocupe! Não se preocupe! Vou fazer com que todos fiquem quietos! Todo mundo quieto! Esse mapa nos diz aonde podemos encontrar um tesouro secreto! Ele deve estar logo... Aqui! Uau! Uau! Ui! Morpho! 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 Eba! Olha, Morpho! Golfinhos! E ali tem uma baleia! E ali tem uma baleia! Essas são águas vivas! Cuidado, Morpho! Águas vivas machucam! Esse é o Netuno! Esse é o Netuno! O rei dos mares! Agora onde está aquele... Ah! Tesouro! Nós achamos, Morpho! Morpho! Hippie! Isso fica conosco! Hahaha! Obrigado por encontrar este tesouro! Vá atrás deles, Morpho! Não! Oh! Ah, não! Uh-oh! Eu souro! O que é isso? Não! É uma pequena sereia! Oh, não! É uma pequena sereia! 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 Hum... O que está acontecendo aqui? Achei você! Desculpa aí, Netuno! Ficamos numa boa, né? Agora vamos ver o que tem dentro! Uau! Pêrolas! Mila! Morphle! Fiz limonada pra vocês! Limonada! Uau! Ups! Ah! Depois eu limpo isso! Quero muito terminar de ler o meu livro! Ah, não! A torre do Morphle! Mila! Mila! Você quebrou a torre do Morphle! Eu não quebrei a sua torre! Hã? Morphle, você estragou meu desenho! Não! Morphle, não! Sem brigas! Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Ha, ha, ha! Eu sou o Professor Mau! O Senhor Ação está aqui para te deter! Morphle, é o Senhor Ação! Oh! Legal! Eu construí uma máquina que fará todo mundo dormir! Ha, ha, ha! Não mesmo! O Senhor Ação está aqui! Ha! Ha, 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 ha! Que legal! Vamos tirar isso do caminho! Beleza! Ah! Onde foi que eu parei? Ha, ha, ha! Você não venceu, Senhor Ação! Com a ajuda do... Oh! Mas cadê o meu baú? Senhor Ação! Morphle, por que você pegou o baú? Morphle, não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morphle! Construção boba, não! Morphle! Mila boba! Ah! Quer saber, Morphle? Eu vou brincar sozinha sem você! Morphle também vai brincar sem Mila! Ha! Morphle vai brincar sem Mila! Tá, 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 tá! Sem coração! Ui! Ui! Ah! Não tem graça! Sem Mila! Ah, não! Eu não sei o que desenhar! O Morphle pensaria em algo! Esse livro é muito legal! Morphle, desculpa! Desculpe, Morphle! Eu não deveria ter ficado brava por você ter estragado o meu desenho! Hã? Ah! Não foi o Morphle! Eu é que quebrei sem querer! O quê? Ah! Então foi você que quebrou os blocos do Morphle também? Aham! E pegou os brinquedos? Hum... Sim! E quebrou construção de galhos? Hum... Acho que sim! Mila Morphle amigos de novo? Claro que sim! Ah! Me desculpem mesmo por ter feito tudo isso! Me desculpe por ter feito vocês brigarem! Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Haha! Claro que sim, papai! Ei! Ah! Você precisa de ajuda, papai! O Morphle pode morfar em qualquer tipo de ferramenta! Isso seria ótimo! Ufa! Construir esse celeiro dá muito trabalho! Morphle! Morph em um martelo! Uau! Ficou ótimo, Morphle! Só ficou um pouco pequeno, não acham? Não se preocupe! Nós podemos deixá-la maior! Né, Morphle? Certo! Então eu vou começar a pintar o interior! Ah! Agora sim ficou uma beleza! Ah! Tá na hora de fazer uma pausa! Hmm! Eu acho que nós podemos construir um andar! Assim o papai terá bem mais espaço! Oi, Mila! O que você está fazendo? Estamos construindo! Este vai ser o melhor galpão de todos! Se vai ser o melhor galpão de todos, então ele precisa de um escorrega e uma escada! É verdade! E uma torre de vigia para cuidar quando tem piratas! Um balanço seria legal! E um clubinho! Hum! Eu acho que precisa ser mais alto! Olha só! Nós usamos toda a madeira! Mas podemos buscar mais! Morphle! Morph em um caminhão! Morphle! Morphle! Agora Morph em uma máquina para poder cortar as árvores! E agora vamos levar lá para o galpão! Isso aí, Morpho! Agora construa o galpão mais alto que você puder! Ah, isso está demais! Ha! Agora está o melhor galpão de todos! Mas parece que está faltando alguma coisa! Oh! O que aconteceu aqui? Papai, o que você acha do seu novo galpão? Me tirem daqui, por favor! Ah, claro! Nós esquecemos de construir a escada! Espera aí, papai! Vamos resolver! Morpho, vamos pegar mais madeira! Não! Não me deixem sozinho! Mila! Morpho! Ainda estão aí? É a lenda que no cume mais alto daquela montanha mora um monstro terrível! Quando ele está com fome, ele desce para a floresta, atrás de criancinhas, para ele poder... Comer elas! Essa foi uma história de terror divertida, né? Morpho! Morpho e um robô gigante! Eu não tenho medo do monstro! Morpho irá me proteger! Ha! Eu não acredito que esse monstro seja real! É! Foi apenas uma história! Por que não vamos até lá para descobrir? Morpho! Morpho e um helicóptero! Morpho e um helicóptero! Aposto que o monstro vive naquela caverna Eu tenho certeza que não vamos encontrar nenhum monstro lá Hã? Ouviram isso? Alguém está saindo Viram? Era só um pássaro Não tem monstro aqui Ah! Ah! Monstro! Ele é de verdade! Ah! Ele não é um monstro É o nosso amigo gigante da montanha Não é assustador? Não! Ele é um amor Então, crianças, vocês acharam o monstro? Claro que encontramos Sim! Ele foi muito simpático Aham! E nós brincamos o dia todo É claro que sim É claro que brincamos Música Legenda Adriana Zanotto